Bom pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a minha paciente Eu fiz ela aqui quando percebeu O dedinho tava assim Ela conseguiu mandar mensagem hoje pra mim Acho que era umas 3 da manhã Ela falou assim, a hora que eu senti dor eu mandei Não dava ficar assim, né? Sentindo dor E tem quantos dias que tá assim? Já tem, na manhã faz uma semana E você veio muito rápido, né? É, demorei Anqui a sarar Você pensou que ia melhorar? Não, não, vai sarar, vai melhorar Nada E fica machucando, né? Fica Porque aí pisa Esbarra Desse modelo O bom é um alívio que dá, né? Você já deu jujuba pra sua irmã? Você já deu jujuba pra ela? Não? Vai lá pegar Você já sabe onde tá jujubando, sabe? Ali, ó Tá na ponte de perto Vai lá pra você pegar pra sua irmãzinha Eu vejo que o pulso tá Eu encosto lá em cima Tá e pulso até embaixo Sério? Ah, não Aqui vai ser tranquilo Você vai ver Não sei porquê, viu? Mas pensa na pessoa que gosta de cortar a unha Sou eu Por que será, né? Não é Pode estar machucado aqui Não vou passar nem perto Bem tranquilo Essa sensação de alívio é única, né? Sim Não vou passar nem perto Tá vendo que tem pico na unha? Sim Olha lá Viu? Já aliviou aqui na frente, ó As pessoas sempre perguntam Por que que eu não tiro o esmalte? Imagina Se eu passar a cetona aqui Na parte da lesão Como é que fica? Nossa Acho que não precisa nem falar, né? Não E os monstros não me atrapalham em nada Sabia? Eu quero saber se essa jujuba aí tá gostosa Tá Tá boa Tá boa? O procedimento é muito tranquilo, né? Você viu o tanto que está infeccionado Não senti nada Nossa E só da gente encostar Em qualquer lugar, dói É É diferente, né? É Uma alívia na hora, né? Sim Tipo uma pressão que vai saindo Ó, tá vendo o que eu te falei? Aqui, ó, tá a mesma coisa Às vezes vai cortando, mexendo na lateral da unha Mas a parte gordinha fica aqui embaixo Você entendeu? É isso que a gente tem que tomar cuidado Ó lá Você viu? É bem firme a unha aqui Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Vamos ver aqui como é que tá Você chegou a vir direto pra cá? Sim Gasta uma hora pra chegar aqui? Ou não gasta isso? Ah, a rodovia também é boa, né? É, tranquilo É, parece que ficou tudo perfeito Ó O que é que tá guardado aqui, ó? Olha o tanto que isso. Vou abaixar um pouco o seu dedo, tá? Pode ficar, vai. Bem tranquilo. Ó a totói aqui na mamãe, ó, tá vendo? Agora vai ficar boazinha. Tá vendo? Tá vendo? Ó, deixa eu tirar esse aqui. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? É delicado demais Uma castilagem Isso aqui é corpo estranho Você viu o que estava dentro do dedinho? Sem tirar, melhor não Agora sim, a costa está alinhada Só fazer proteção agora Você está que brinca aí Ela está com quantos anos? 5 e 10 Ai que bom A de 10 vai dar de 5 É, que liga Que gracinha Que bom Enquanto não tira não sai Não Por isso que não adianta você fazer nada É muito paliativo E muitas das vezes você vai tentando fazer alguma coisa em casa e você só vai piorando a situação Não adianta não Não adianta não Aquele ali, olha Aquele ali, olha Aquele ali Essa manta aqui vai ajudar a cicatrizar, você vai ver. Rapidão. Tranquilo demais, né? Sem dor. Agora me fala, como é que a gente não grava isso? Pra poder compartilhar com as pessoas. Né? Então, não tem como, né? Eu sou médico. Eu aparei. Não tem como a gente não gravar. Não. Apesar que é uma situação que a gente não deseja pra ninguém, né? Mas, assim, acontece, né? E como? Pois é. Você vê que é muito mais normal do que a gente imagina. E acontece muito, sabe? Tem uma frequência muito grande. Bom, pessoal. E se vocês gostaram, já sabe, né? Compartilha o conteúdo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. E acompanha pra vocês poderem ver como é que o dedinho dela vai ficar, ó. Bye, bye. É isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto